Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Cada olho tem uma lente com foco automático. Há nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Cada ouvido está conectado a equipamentos compactos designados para converter as ondas de som em tons audíveis. O coração é uma bomba incrível. Ele possui quatro válvulas delicadas que abrem e fecham mais de 100 mil vezes por dia. Pensem no sistema de defesa do corpo. Ele percebe a dor. Ele gera anticorpos. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam sua própria natureza divina. O apóstolo Paulo o descreveu como um templo de Deus. Por que isso é verdade? Porque seu corpo é o templo de seu espírito. E a maneira como você usa seu corpo afeta seu espírito. Deus é o pai de nosso espírito. Fazemos parte de seu propósito divino. Quando ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus. O desenvolvimento do espírito tem consequências eternas. Quando de fato entendemos nossa natureza divina, controlaremos nossos apetites. Concentraremos nossos olhos na visão, nossos ouvidos no som e nossa mente em pensamentos que são um crédito para nossa criação física como um templo de nosso Pai Celestial. Por essas dádivas físicas, graças damos a Deus.